Oi, olá, olá. Gente, faz correio a partir de 10 peças, ônibus de excursão também. Essa loja que trabalha com moda evangélica, trabalha também sobre encomenda. Gente, vocês não acreditam. Olha o vestido plus size que tem aqui. Olha o tamanho, olha o tamanho. Estica aí a cintura dele. Esse aqui é o tamanho 6, que equivale a qual numeração? O tamanho G6, que equivale a cintura 60. 60 de cintura, gente. Olha esse vestido. Vai um pouquinho mais pra trás, por favor, pra me mostrar o corpo inteiro. Isso. Olha, e de que cores você vai ter esse vestido? Vermelho, preto, de todas as cores. Vermelho, preto, gente. Gente, rosé. Gente, esse vestido vai ter mãe e filha. Olha a filha. Olha o tamanhinho. Agora mostra isso aqui, piquititico. Olha isso, gente. Petititinho. Esse aqui é de 4 anos. Pega esse aqui, por favor, e mostra assim. Compara um do lado do outro. Olha, esse daqui é de 12 anos. Esse e esse de 4 anos, gente. Agora, mostra esse aqui de novo. Deixa esse daqui também, pra comparar o tamanho. Você segura esse. Olha isso, gente. Olha o de 4 anos. Que tem mãe e filha dos dois. Das duas cores você vai ter, né? Mãe e filha. Das duas cores, né? Você vai ter mãe e filha. Mas a cor que a pessoa pedir. A cor que você pedir. Olha só. O tamanho plus size e a filhinha 2 anos. Me fala os preços, então. A de 2 anos seria quanto? Nesse modelo, 25. 25, essa petitica. Do número 2 ao 16. Tá, e o tamanho grande? O tamanho grande do G3, o G4, 50. 50 reais. E o G5 e o G6, 70. Então esse fica 70 reais. Isso. Do P ao G2, 35. Aí, gente, os tamanhos padrões vai estar 35 reais, tá? Então são três preços, né? Do P ao G2 está 35 reais. Do G2 ao G3 e G4, 50. Do G5 e G6, 70. Do G5 e G6, 70. Aí vocês vão fazer tamanho grande? De quais modelos aqui? Vamos fazer nesse modelo com dois babados. Desse modelo com o raio no meio. Desse modelo com botões, forrado. Certo. Então todos esses vocês podem fazer até o tamanho maior que tem. Fazemos. Até o tamanho G6. Desse pra cá. Certo. E os preços são de todos os modelos. G3, G4, 150. De qualquer modelo. De qualquer modelo é o preço que a gente falou, né? Então de qualquer modelo, gente, desses daqui, é o preço que a gente falou. E mãe e filha vai ter... Ah, fora esse modelo aqui de cinto, né? Esse modelo de cinto aqui já é outro preço que eu já vou falar pra vocês. E o mãe e filha vai ter vários modelos também, né? Neste, neste. Neste. E neste? E neste. Ai, que fofura. Pega ele aí, por favor. Esse é de quantos anos? Esse é um M. Acho que deve vestir aí uns seis anos, né? Não, tá bom. Esse uns seis anos. Aí vai ter a mãe. Gente, ele tem o cintinho, tá? Tem o cintinho, igual aquele ali que é longo. Só que esse daí é curto, né? No caso, esse... Tem algum aí pra gente ver? Pega um de adulto. Só o tamanho, né? É, pega um de adulto pra gente ver. Que não tem nenhum no... Maniquim. Esse longo tá quanto? Já que eu tô mostrando... Setenta. Setenta reais o longo. A filha não tem, né? Do longo? Não, a filha não tem o do longo. Ah, do longo não tem filha, gente. Olha, a mãe... Vou botar a mãe e filha junto. Ó, a mãe... Isso, segura aí a filhinha. Os dois vão com cinto, tá, gente? Combinando do mesmo tecido. Olha, que gracinha. Deixa eu ver se eu pego o corpo inteiro aqui. Isso. Quanto tá a mãe? A mãe, sessenta. Sessenta reais a mãe. E a filhinha, trinta e cinco. E a filhinha, trinta e cinco. E da filhinha desse modelo vai ter quais tamanhos? PMG e GG. Que vai do quê? Do dois ao doze? Do dois ao doze, às vezes até os catorze. Depende da criança também. Certo. Os outros também? Vai do dois ao doze, né? Os outros modelos. Esse modelo é do dois até o dezesseis. Esse até o dezesseis? É, sempre o número par. Certo. Sempre o número par. Deixa eu mostrar no maniquinho aqui. Olha eles no maniquinho aqui. Faz correio, faz ônibus de excursão. Instagram vocês ainda não têm, né? Não. Tem Instagram? Ainda não. Só manda a foto pelo WhatsApp. É, a gente manda a foto pelo WhatsApp. Manda a foto pelo WhatsApp, gente. Instagram ainda não tem. Tá providenciando. Mas vocês não vão ficar sem saber os modelos. Porque entre em contato e ela vai mostrar a foto pelo WhatsApp. Então, aqui no momento, você vai ter... Olha o xodrezinho aí. Que graça. E esse? Tá quanto? R$35,00. Também? Tudo o mesmo preço? Só o longo e o outro de cinto. Esse aqui também é outro preço? Isso. Esse de babado? R$50,00. Esse é R$50,00. E esse vai ter mãe e filha também, né? Ih, tem. Aí a filha vai ser quanto desse? R$35,00. R$35,00. Tá. Tem mais algum modelo desse número 6? Ou só tem esse hoje? Só sobrou esse. Só sobrou esse. Gente, é assim. Como é que funciona? Tem pronta entrega, tamanho grande. Ah, vamos mostrar o número 4, então. Tem pronta entrega, tamanho grande aqui na loja. Só que acaba logo, né? Então, no caso, é bom entrar em contato. Pedir pra reservar se vocês vão vir aqui. Olha, esse é o número 4. Então, vocês entram aí em contato. Pedir pra reservar, certo? Que aí ela reserva pra vocês. Ou façam a encomenda, tá? Que aí é mais garantido. Se você for fazer, por exemplo, pra igreja, um congresso de igreja, e quer todos, ó, das mesmas cores, né? Tudo igualzinho. Então, e tem alguém aí que veste o tamanho 6? Então, vocês têm que entrar em contato. Tem que entrar em contato e pedir com antecedência, tá bom? Quanto tempo de antecedência pra um mês? Gente, um mês de antecedência, tá? Tem que se prevenir pra conseguir todos os tamanhos. São malha de crepe, tá? A maioria. Ele tem bastante elasticidade. Esse daqui é suplex digital? Suplex digital. Esse é suplex digital. Aí, a semana que vem, vai ter o suplex digital rodado 360 graus, né? Sim. Mostra aí pra gente, por favor. Semana que vem, tá chegando o suplex digital. Olha os cintos aqui. Deixa eu mostrar os cintos. Que é daqueles que a gente mostrou mãe e filha. Esses daqui, ó. Ó, semana que vem, tá chegando esses daqui rodadão 360 graus. Suplex digital. Vai estar 60 reais. PMG e GG. GG também? Vai ter dele? Sim. GG que vai vestir o 46, tá bom? Então, olha aí. Vai chegar esse. Certo, gente? Então, cara em confecções. Vou deixar também o meu telefone na descrição do vídeo aí para assessoria, ok? Mas aquele eu já mostrei. Tem mais algum modelinho que você queira mostrar? Fora aquele xadrez. Esses do manequim que eu já mostrei todos. Esse aqui também. Os mãe e filho. Olha o azul marinho que lindo. Ah, esse aqui é suplex digital? Ah, não. Esse daqui é igual aquele do manequim, né? Esse é os com cinto, com prega macho. Esse aqui é o neoprene. Ah, tem de neoprene também? Tem de neoprene. Mas esse aqui? Esse aqui? Ah, tá. Então vai ter de suplex e de neoprene no mesmo modelo. E o de neoprene tá quanto? Neoprene 70. 70. E o de suplex? 60. 60. 10 reais de diferença, tá? Deixa eu ver esse daqui. Esse aqui também é neoprene, né? Esse é neoprene. Mostra também. Esses vêm com cinto também, tá, gente? Até qual numeração você vai ter? Até o GG. Até o GG que veste 46. O GG. Neoprene. PP também, é. Tem PP? Tem um PP pra gente ver? Mostra um PP. Ah, meu Deus do céu. Fazer ela abrir tudo aqui. Bem bonito esse PP. Acho que tá aqui. Vamos ver o PP de neoprene, né? É esse... Esse é... É suplex ou neoprene? É suplex. PP de suplex. Esse tá quanto? 60, né? Isso. 60 reais. Aí, ele vai vestir 16 anos, né? Ou 36. Isso. 16 anos, tá? 34, na verdade. Oi? 34? Pequeno número 34. 34. Número 34. Tanto adulto quanto juvenil. Lindo ele. E ele tá quanto? 60. 60. O mesmo preço, né? O mesmo preço. E esses amarelos aqui? O que que é esse amarelo? Adoro amarelo. O que que é esse amarelo? Esse amarelo é esse mesmo vestido, só que ele é de malha crepe. Ahn. Rodado. Ahn. Mostra aí pra gente. Ah, esse é o PP. É esse mesmo vestido, né? Olha o coral. Olha o salmão. Olha o maravilla. Chegou hoje. Chegou hoje. Aham. Lindo o salmão também. Esse é aquele de 35 reais. 35 reais. Tá. Esse preço é atacado em varejo? Como é que é? Esse preço já é já no atacado. No atacado. Quantas peças no atacado? Um monte de três peças. Três peças pega preço de atacado. E se for no varejo, aumenta quanto? No varejo, 40. Aumenta a 5 reais só? É. Tá. Esse vai ter o cinto dele combinando? Amarelinho também? Sim, vem com o cinto. Cadê o cinto? Olha o cinto aí. Olha o cinto. Chega perto aí do vestido, cinto. Olha, gente. Olha que lindo. É o mesmo preço? Isso, é sempre. Malha crepe. Aí vai ter amarelinho. Que outra cor você vai ter? Amarelo, vermelho, preto. Vermelho, preto. Segura aqui no ombro. Segura pelo ombro. Isso. Preciso. Isso. Olha que graça, gente. Eu nunca tinha visto. Eu já tinha visto esse modelo em suplex. A gente faz do PP até o xixi. Do PP até o xixi. Eu já tinha visto em suplex e neoprene. Mas malha crepe eu não tinha visto ainda. E aqui alguns deles pediram ele. Pediram, né? Então, olha, eles atendem a pedidos também, tá vendo? Se você pedir, se for uma encomenda, peça com bastante tempo de antecedência, tá? Que você vai conseguir aqui na cara, em confecções. Mais algum modelinho pra gente mostrar? Aqueles tão lindos também. Com botões forrados. Com botulhão. Dá o sucesso no momento. Botão forrado. E tem também com botão dourado, né? Aquele verde com preto é botão forrado. Esse azul com branco também botei um forrado. Oi, G, desse preto? Oi, amiga. E esse? G, G. A gente vai botar uma aqui assim. Não. Será que a Karen tirou? Bota. Karen manda. Deixa eu ver aqui, né? É porque só vem cinco de cada. E vocês viram, né? Que vai ter até tamanho bem grande desses modelos, como eu mostrei pra vocês. É um achado, gente. Porque não é todo lugar que tem esses modelos e que faz modelos assim. Faz tamanhos grandes. Não é mesmo, tá? Tamanhos grandes, assim, igual a Karen Confecções faz. É raridade você encontrar um lugar que te atenda. Normalmente, até o GG, você encontra. Agora, até o tamanho 6, com 60 centímetros, só da parte da frente, seria 120 de circunferência de cintura, né? Aquele G6. 120 centímetros de circunferência de cintura. Só aqui na Karen Confecções, tá? Pra você conseguir. Então, rua Barão de Ladário, número 129, box 4849. Todas as informações aí na descrição do vídeo, tá bom? Beijos, até o próximo. Oi, olá, olá, olá. Gente, eu estou no Largo da Concórdia, tá? O metrô Brás é bem ali, perto daquela esquina, tá? Então, se você vier de metrô, você vai descer do metrô, entrar à esquerda e vir até o Largo da Concórdia. A gente vai fazer o percurso até a loja de moda evangélica, que pega encomenda pra congressos. Tem tamanhos grandes, até os 58, mais ou menos. Se for tamanhos maiores, é só você pedir por encomenda, tá? Com um tempinho de antecedência, aí ela faz. Mas vários modelinhos ela vai ter também na pronta entrega, tá? Então, olha, pegou aqui a Barão de Ladário, logo depois do Largo da Concórdia. Porque aqui, ó, Largo da Concórdia e Barão de Ladário é praticamente a mesma coisa. Porque quando você sai do Largo da Concórdia, você já entra na Barão de Ladário, tá? Então, saiu do Metrobras, entra à esquerda e já sai no Largo da Concórdia. Entrou no Largo da Concórdia, só vem reto aqui na Barão de Ladário e vamos procurar o número 129, tá? E a gente vai entrar lá no número 129 e vamos chegar até a loja da Karen. Aqui é a Rua da Juta. A Rua da Juta, ela faz um U. Ela começa aqui, ó, começa aqui, ali, estacionamento da filinha da Concórdia. Ela faz um U. Ela começa aqui, aí ela vira ali, então, estacionamento, e sai lá na frente da Barão de Ladário. Faz um U, assim, ó, entendeu? Mas a gente só atravessa ela e vai reto. Ó, tem uma loja aqui chamada Boker. Vamos reto na Barão de Ladário, a caixa aqui na esquina. E vamos procurar o número 129. Ó, estamos na 23 graus, loja 23 graus, que é o número 87 da Barão de Ladário. Chega aí, conta o seu prato, escolhe duas misturas, como, por apenas nove e o veterano, pessoal. Todo carinho, presbívio, feito com todo carinho, para vocês, por apenas nove e nove. Aqui é o 111. Ó, 125. 129 já é a outra. Gente, ó, tanto o 125 quanto o 129, onde nós vamos entrar agora, tem saída para a Rua da Juta. O outro lado lá, ali, é a Rua da Juta, tá? Então, também tem entrada pela Rua da Juta. Aí, Karen Modas. Vamos ver onde está a Karen. Chegamos, ó. Box B48. Karen Confecções. Bom, viram o percurso, tá? Agora, eu vou mostrar... Eu vou mostrar, não, vou começar a fazer o vídeo, tá bom? Que vocês já devem ter assistido, que eu vou colocar esse percurso no final. Beijos. Beijos.